Devido a problemas técnicos, há 15 dias o sistema do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, Detran, estava fora do ar. Mas o problema foi solucionado pela Agência de Tecnologia da Informação do Estado, a TI. Aqui em Picos, os serviços como registro e licenciamento de veículos, por exemplo, voltaram a funcionar normalmente. Desde o dia 12, que o sistema deu uma parada por conta da panela elétrica no servidor, e a TI vem trabalhando em cima disso para consertarem. E hoje a gente está com um sistema apto, operante, totalmente operante. Já estamos conseguindo resolver os problemas os quais não vínhamos trabalhando, que é registro e licenciamento de veículos. Tudo que envolveu o veículo, registro, transferência de propriedade, primeiro emplacamento, licenciamento anual, que é a emissão de documento, exercício atual. Tudo isso estava parado e a partir de hoje nós já demos o ponto a pé inicial para voltarmos a trabalhar nesse sentido. Lyndon Johnson, há vários dias, estava esperando ser atendido. Com o retorno do sistema, a solicitação foi resolvida. Comprei uma moto para mim e estava precisando transferir para o meu nome, era uma transferência de propriedade. E há uns oito dias atrás eu tentei fazer esse serviço, mas infelizmente o sistema estava fora. E foi passada para mim a informação que mais ou menos da segunda para terça-feira, do dia 24 para o dia 25, esse serviço seria prestado para a gente. Já ia estar disponível. E eu vim hoje, consegui realizar e hoje estou aqui com o meu documento e a moto já é da minha propriedade. Ainda segundo o coordenador do Detran Picos, o sistema RENACH, que é responsável pelos serviços de habilitação, não apresentou problemas e está funcionando normalmente. O sistema de RENACH, que é a habilitação, tudo que envolve habilitação, esse sistema não parou. Vínhamos trabalhando e continuamos trabalhando, que é a primeira habilitação, renovação, alteração de dados, de características, inclusão de categoria, por exemplo. Tudo isso nunca paramos. Vínhamos trabalhando e estamos trabalhando normalmente. A partir de agora, os usuários já podem realizar o agendamento online para serem atendidos no Detran de Picos. Vale lembrar que o sistema de agendamento também parou nesse período, então não vinha sendo feito agendamento. Então, a partir de hoje, as pessoas vão fazer novos agendamentos. Porém, aquelas pessoas que vierem ao Detran sem o agendamento e for um serviço de prioridade, como, por exemplo, o veículo que está apreendido e precisa da liberação, a gente vai atender e vai dar esse tipo de prioridade a esses serviços. A partir de hoje, as pessoas vão fazer novas agendamentos.